E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui no Test Server do Winter Update 2018 para mostrar para vocês as novas armas e os novos itens aqui que serão implementados nesse Winter Update Lembrando que todos os atributos dessas armas estão passíveis a mudanças Inclusive hoje está saindo numa sexta-feira e na segunda-feira já teremos algumas anunciadas Então é só aqui a título de curiosidade, tem muita coisa para mudar Primeira coisa, esses dois itens aqui, que são as lanternas, que devem ser de quest Que você usa aqui, tá vendo? E a gente deve descobrir com mais Test Server para frente Então a primeira aqui, vamos na ordem aqui dos itens anunciados aí, tá bom? Primeiro item a gente tem aqui, essa arma, né? Que é para... Cadê? Druids Ó, só pode ser utilizada por Druids, tá? Energiza de Limby Energiza de Limby, isso aí Proteção com terra 6%, Magic Level 2 Tá? Nós temos aqui um Club Fighting, né? Para Knight Tem ataque 13, né? Mais 39 de Ice, somando 52 de ataque Defesa 40, é um Club Vamos ver aqui se ele é... É de duas mãos, este Club Esse Club aqui é de duas mãos, tá? Então nós temos aqui a Summer Blade 21 mais 31 dá 40 Dá 52 de ataque, tá? Mas ela aqui, ela é de uma mão E também tem o Inter Blade, ela é um pouquinho mais fraca Tá? 17, 34 dá 51 E o ataque é de Ice Então, fogo e gelo, duas armas para quem usa Sword Com ataque de Sword Fighting mais um Aqui, ó, da Club Fighting mais dois Porque é duas mãos Certo? Nós temos aqui para Paladino Meu, é um... Olha só É... Só para Paladino, então não dá para usar esse Helmet, né? Distance Fighting mais dois Proteção contra terra... Proteção por terra De terra mais três E dois slots Nós temos aqui, ó Dois itens Tá? Que parece que é para ser usado aqui no pescoço Tá? É amuleto Mas eu sou que Knight não dá Que, tipo... Vai dar um buff bem legal para os Paladinos, tá? Porque é... Esse Sleepy Swall Shaw Que tem Distance Fighting mais três E proteção contra terra Doze Tem esse outro que é o Pendlet Distance mais três e proteção contra energy Onze Tipo, terra e energy Muito bom Nós temos aqui também uma Living Armor Tá? Que ela é para Sorcerers e Druids Magic level mais dois Proteção contra terra... Para terra mais doze Arme treze Arme treze Bem... Mas eu não consigo usar também Aqui nós temos esse... Shoulder Plate Tá? Para Druidas também Proteção... É a gente que leva mais três Proteção contra físico Mais quatro E mais três de terra Bastante para Druid aqui, hein? Aqui, ó Para Sorcerers, né? A gente tem aquela outra lá Só para Druidas Sorcerer tem ML mais três Proteção para energy Pode ser que mude, tá? Temos aqui também Essa bota ML mais dois Proteção contra terra Nossa senhora Para Druids Só para Druids Eita Nós temos aqui Este escudo Não, o que que é isso aqui? É um escudo, ó Brain Jogar O que que é? Eu não sei se isso aqui é escudo Mas deve ser, ó Porque é Death Tá? Ele tá com... Acho que deve estar com um pequeno bug, né? Ou é Only Aqui, ó Can Only Quando é Can Only É só para eles Mas quando tá... Vai, né? Propriamente Melhor pode também Outras vocações usar Mas não usa direito Então Mente que leva mais dois Proteção contra terra Mais sete Tá? Engraçado é que Nem mudou Meu Magic Level Aqui, ó Que tá doze Tá? Um escudinho E agora A grande novidade A grande novidade A grande novidade Ó A grande novidade Todo mundo Todos os Knites chorão Que usa aí Axie Fight Sempre choraram Falando que a gente Que usa Sword Né? Era bem Avantajado Porque tinha O Shield of Corruption Né? Que tem Defesa 36 E Sword Mais 3 Agora esse novo escudo Tem defesa 37 Gente E Axe Fight Mais 3 E proteção contra gelo Mais 7 Entendeu? E ainda tem E ainda tem Um Inbound Empty Slot Muito forte Aqui nós temos Aqui nós temos Também Este outro Spill Book Aqui Que dá Magic Level Mais 3 Proteção Energy Mais 6 E por último E não menos importante O Ball Ranger 5 Ataque Mais 5 Hit 4% Distance Fight Mais 2 Proteção Contra Terra Mais 4 Só que Ele só tem Apenas Um Slot É Parece que Essa é uma Pequena desvantagem Desse T-Bow Aqui né? Agora Eu acho Que Esses dois Amuletos Foram muito Bom Para os Paladinos Esse escudo Muito bom Para aqui Knights Que usam O Sword E agora Druids E Sorceres Eu não sei Qualificar E quantificar Aqui A qualidade Desses itens Porque eu não Manjo muito De Nessas vocações E O O Bo Aqui Parece adequado Mas eu acho Que ele Tendo um Slot Só Ele acaba Sendo Inutilizado Um pouco As vezes Se eles Mudarem Alguma propriedade Para dar Mais um Slot Fica melhor Porque Limita Alguma coisa Bom Galera Espero Que tenham Gostado Esse foi O meu Primeiro Vídeo Espero Que eu Consiga Ter Tempo Para Fazer Os Outros Vídeos Sobre O Winter Update 2018 Então Deixem Seus Comentários Vamos Discutir E Lembre Se Acesse O Nosso Querido Fórum Do Portal Tibia Para Ter Mais Informações Fotos E Discussões Sobre Esse Grande Update É Isso Aí Vejo Vocês No Tibia